Oi pessoal, eu sou a Henri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos e eu estou aqui com o Pretinho, um dos meus quatro cachorros, para falar para vocês sobre o Paraíso Super Pet, uma rede de franquias que tem clínica, banho e tosa e loja, que é essa aqui atrás da gente, não é Pretinho? O Pretinho já fez um monte de compras, a gente conta com vocês porque parte da verba é revertida para a ONG Paraíso dos Focinhos e para os animais de rua. A gente fica na VitorConder406, nos siga nas redes sociais, arroba Paraíso Super Pet, tá bom? Contamos com vocês. Um abraço, Pretinho!